A internacionalização e tendências da formação acadêmica frente ao mercado de trabalho será o tema de um dos painéis da sala CREA Minas do Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. A agenda começa às duas da tarde do dia 28 de setembro e vai contar com a presença do historiador e filósofo Stefano Barra Gazola. Mestre em Engenharia de Produção, com ênfase em psicologia das organizações, ele recebeu prêmios internacionais de excelência educacional na Argentina e no Panamá e foi condecorado em 2019 com o título de doutor honoris causa pela Universidade Autônoma de Encarnación do Paraguai. Para Stefano, a internacionalização é fundamental no desenvolvimento de formação acadêmica dos futuros profissionais da área tecnológica. Além de conhecer culturas de povos, conhecer também tecnologias e práticas que cada um tem feito. Então, eu acredito que a internacionalização e as instituições têm que ter esta vontade política de auxiliar os seus alunos a conhecer o mundo. E isso será muito interessante quando nós começarmos a discutir quais as formas para que isso possa acontecer. Acredito muito. Internacionalização é fundamental para o exercício das profissões do futuro. O coordenador regional do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA Minas, engenheiro mecânico Renan Bila, será o moderador do painel. Para o professor titular da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia, A globalização das culturas, da ciência e das tecnologias exige dos estudantes um nível de competência e de formação sólida e competitiva. Assim, as instituições devem oferecer soluções para estes desafios. Preparar cidadãos para o futuro, para um mundo interligado, interdependente, requer um sistema de educação superior, cujo processo de internacionalização permita o conhecimento direto e o respeito pela cultura diversificada. Também parte esse parado painel o engenheiro civil Ivan Franklin Jr., o professor e coordenador do Núcleo Acadêmico de Engenharia, Arquitetura e Tecnologia do Centro Universitário do Sul de Minas, também é coordenador da Regional do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Minas. Para saber mais sobre a programação do Cobenjo, acesse crea-mg.org.br.